O que vocês estão vendo é um grupo de meninas da cidade, aparentemente todas religiosas que eu estou filmando, elas estão fazendo algum ensaio, alguma marcha, alguma coisa, olha só, todas com a bandeira de Israel. Espero que está andando para ver bem. Estou do lado de fora do Canyon, Canyon Harin, ou seja, que se chama Mall, e olha que legal. São mais cinco e pouco da noite, é noite já aqui, porque é de outubro. O que vocês estão vendo agora, e isso vai para quem fala inglês, o que vocês estão vendo agora, é o grupo de meninas da cidade, elas estão cantando, cantando para algo, com flagas israelíais, espero que vocês possam ver bem, elas parecem todas religiosas. No novembro, dia 4, 2010, 4 de novembro de 2010. Espero que vocês estão me tornando bem. Até a próxima.